O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anuncia oficialmente apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele engrossa aí uma lista de apoios de governadores e também convenhamos que alguns desses apoios é mais aquela coisa de botar um pouco de azeitona na empada porque não traz absolutamente nada de novo. Mas é importante. Ibanez Rocha já estava antes muito vinculado a Bolsonaro, também, obviamente, olhando para os números, quando você olha para Brasília, Bolsonaro em Brasília teve muito mais voto do que Lula, então, por isso, ele olhava para esse cenário eleitoral e esteve próximo de Bolsonaro, não só de agora, na eleição, já desde antes, desde durante a pandemia. A mesma coisa vale para o apoio ontem anunciado de Cláudio Castro, alguns tratando como um fato, assim, olha, Cláudio Castro era óbvio que apoiaria do mesmo partido de Bolsonaro, então não é uma grande novidade, seria estranho a mesma coisa que dizer que Jerônimo na Bahia apoia Lula. Pô, pelo amor de Deus, é o óbvio do óbvio. Porém, porém, como eu disse ontem e volto a falar, ontem Bolsonaro conseguiu apoios, esses até, de certa forma, alguns inesperados, como o do candidato derrotado em São Paulo e o governador Rodrigo Garcia, a ele, Bolsonaro, e a Tarcísio de Freitas, e também o apoio, esse que julgo o mais importante de todos os apoios, o governador de Minas, que foi reeleito com grande aprovação de votos, Romeu Zema, e no Estado, que teve seis pontos de diferença para Lula, que pode realmente ser o Estado a decidir essa eleição no segundo turno. Então, Bolsonaro consegue apoios importantes no dia de ontem, Lula também avança em apoios, seja do PDT, com um endosso meio ali, a revelia, mas um endosso de Ciro Gomes, tende a receber o apoio de Simone Tebet nas próximas horas, é o que tem sido negociado, mas será um apoio meio independente da candidata Simone Tebet, que teve um pouco mais de 4% dos votos e foi muito bem na eleição, não sei se o partido em si tomara posição. Na minha avaliação, Bolsonaro, em termos de apoio, sai na frente. Por que sai na frente? Porém, está atrás em números, pelo menos no fim do primeiro turno, mais de 6 milhões de votos a menos do que Lula, 48,4 contra 43,2, mas não tem muito como avaliar que impactos os apoios vão ter. Eu acho que ele sai na frente porque me parece, por exemplo, apoio de partido. Acho que apoio de partido não conta porcaria nenhuma. As pessoas não têm essa fidelidade a partido, nem sabem o que é partido. Eles trocam de partido que nem trocam de roupa. Então, ah, o PDT, o sei lá das clãs, não acho que isso leva praticamente ninguém, se é que leva alguém. Apoio de candidato a presidente, ainda mais da forma como o Ciro fez ontem, também tenho minhas dúvidas, mas pode, de alguma forma, se impactar. De governador, também ainda a ser avaliado, me parece, como ele está mais próximo, vamos dizer assim, das pessoas, me parece, quando o governador tem grande aceitação, que ele possa, sim, ter até um impacto um pouco maior. Mas, mesmo assim, é difícil. Por quê? Porque quem votou no Lula, é uma análise sempre feita por cientistas políticos, quem votou no Lula mudaria de voto? Mudaria de voto no segundo do Bolsonaro? Até que ponto? O voto útil que, segundo alguns, teria migrado para Bolsonaro, apesar da campanha de Lula, teria migrado no primeiro turno para Bolsonaro, uma parte da Simone, do Ciro, teria já migrado para Bolsonaro. O resto, dependendo de onde for, de que região for, do Ciro e da Simone, iriam para onde? Então, é difícil dizer até que ponto os apoios, como agora do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, vão realmente se concretizar esses apoios em termos de votos. Eu vou botar aqui a minha modesta opinião. E não é ficar em cima do muro, não, porque, realmente, alguém que disser hoje que garanto e tudo, é o mesmo que, eventualmente, disse lá atrás que ia ter diferença de 15 pontos e queimou a língua. Então, o que eu só acho é, não teremos vida fácil para ambos. Um cientista político chegou me dizendo, domingo, que apostaria em 55, frente aos números, 55, 45 para Lula. Eu não acredito, acho que, independente de quem vai ganhar, seja Bolsonaro ou Lula, nós teremos uma eleição muito apertada, de 3 a 5 pontos de diferença, na minha opinião, e quase que um quadro que vivemos entre Dilma e Aécio e sairemos de uma eleição mais uma vez para um país extremamente dividido, com poucas chances de encontrar a absoluta tranquilidade e paz.